Família Real Britânica se reúne hoje para tratar do futuro do príncipe Harry. A rainha Elizabeth II vai se encontrar com o filho Charles e os netos Harry e William em Sandringham, enquanto Meghan Markle participará via teleconferência. Olha, eu acho tudo isso que está acontecendo na Família Real lamentável. Eu tenho muito apreço pelas tradições britânicas. Eu acho que isso aí os conservadores entendem melhor do que os liberais da importância disso. E junto com os bônus todos de ser um membro da Família Real vem o ônus, vem os deveres. E hoje em dia, infelizmente, a gente vive numa sociedade cada vez mais hedonista, egoísta, voltada para o curto prazo e para si mesma. E o príncipe Harry casou com uma feminista, uma atriz de Hollywood, que parece que sonhava muito com os louros e a aura de Família Real e princesa, mas não queria assumir o fardo que isso trazia junto. Então está criando um racha na Família Real. Tudo isso, repito, eu considero muito lamentável, como o Piers Morgan, jornalista britânico, chamou, marca o que é ser a família Kardashian do Reino Unido. Tudo isso triste demais.